Oi pessoal, hoje eu estou aqui fazendo a abertura do canal do Márcio, porque ele está ali no telefone tomando uma aguinha e a ideia é que a gente fale sobre jejum, que é um tema muito, muito polêmico e as perguntas sobre esse tema aparecem aí toda semana. Isso varia muito, normalmente a gente considera jejum a partir de 8 horas, quando a gente fala do jejum overnight, que é durante a noite. Mas eu diria que 8 horas é o mínimo para a gente considerar como jejum. As pessoas sempre acham isso, então tem gente que malha em jejum só porque acha que vai então gastar mais gordura durante o jejum. É verdade, a gente gasta um pouquinho mais de gordura quando a gente treina em jejum, mas é uma quantidade muito, muito, muito pequena. Então isso é praticamente irrisório, então qualquer coisa que você consuma logo após o treino, você já compensou esse aumento, esse gasto de gordura um pouquinho maior ao longo do exercício. Teve um estudo muito recente, que veio no Prêmio Nobel, que mostrou que as células que estavam em jejum, elas sofriam menos autofagia do que células que não estavam em jejum. Mas é importante a gente lembrar que isso foi um estudo feito em cultura de células, não foi nem com animais, tão pouco com humanos. Então para a gente chegar, a gente transpor esse resultado potencialmente benéfico a seres humanos é uma coisa muito longa ainda. A gente não pode afirmar isso nos dias de hoje, até hoje a gente não consegue afirmar isso. Tem uma pergunta complexa de ser respondida. Pode emagrecer. O que acontece com o jejum intermitente normalmente é que as pessoas consomem, há diferentes protocolos, mas as pessoas consomem um determinado número de calorias, que são poucas num dia, então às vezes 500 calorias num dia, no dia seguinte podem consumir calorias à vontade. E assim vai sucessivamente. E o que acontece é que as pessoas não compensam esse déficit energético, do dia que ela consumiu pouquinhas calorias. Isso leva a um déficit calórico, energético crônico, e a pessoa emagrece. Então, para esse fim, parece ser efetivo. Há potenciais problemas de jejum intermitente que não entram nesse tema, que muita gente que desenvolve transtorno alimentar e tal. Mas pode ser um aliado para algumas pessoas que se adaptem a essa estratégia. Eu, pessoalmente, não indicaria o jejum intermitente. Eu acho que o risco pode ser muito maior do que qualquer benefício. É uma boa pergunta, né? Porque a gente já meio que faz um jejum intermitente todos os dias. Você fica sem comer 10, 12 horas, consome o alimento durante o dia, depois e assim sucessivamente. Não, não faz nenhuma diferença. O horário que você vai fazer o jejum ou não, para aumentar ou não o potencial emagrecimento. Olha, talvez exista uma vantagem mental, né? Tem muita gente que diz que o jejum é utilizado há milhares de anos com uma técnica de meditação ou para outros fins. Mas em termos fisiológicos, não parece ter nenhuma grande vantagem de você fazer jejuns muito prolongados. Como eu disse, a gente já faz jejum todo dia. A gente faz jejum overnight, consome o alimento, tem o período de jejum entre as refeições, consome de novo. Isso é uma coisa natural. Mas não parece haver nenhuma vantagem fisiológica de você fazer jejuns muito mais prolongados do que isso todos os dias. Pelo menos até hoje, a gente não tem boas evidências para isso em seres humanos. Olha, não teria um grande perigo de se fazer jejum, né? A gente tem reservas energéticas, né? Desde que a gente consuma água, a gente consegue ficar em jejum por dias e dias. A gente tem que pensar que os nossos antepassados, milhares de anos atrás, ficavam em jejum por longuíssimos períodos de tempo até conseguir caçar a sua próxima refeição ou colher a sua próxima refeição e então se alimentar. Então não há nenhum grande risco. O nosso organismo está habituado ao jejum, então não é um problema fisiológico desse ponto de vista, mas pode ser um gatilho para problemas, por exemplo, de transtorno alimentar se feito no longo prazo, porque hoje a gente vive num mundo com uma oferta de alimentos abundante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo de hoje sobre jejum e até a próxima!